DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Vamos que vamos, MC Murilão, desse jeito é o que é armado Rede Banditinho, descendo a mil com a bandida na garupa O Zé Calcado fica olhando e se pergunta Olha a estrutura do som desse moleque Cada vez que ele canta o som dele estremece É só dinheiro na firma pra nós gastar Pega as novinha pra mansão do Guarujá E na baixada seleciona as mais top Embora com as madames só asquelas que se envolvem Nós tá rodeado de mulher Só de naveira, R e R e Santa Fé Tu tá ligado tudo isso que nós quer Mas canta porque gosta, essa mina é um filé Ela rebola, desce e vai até o chão De Red Hard coladinho, sedução Essa mina tá me olhando mal tempão Mas no final da night eu te levo meu bombom Nós faz agência acelerando o golpão Só de profile no estilo mau chavão Ela rebola no cano do camarote Joga as mudas pros amigos que eu vou contando os malote Ela rebola no cano do camarote Joga as mudas pros amigos que eu vou contando os malote Quem pode, pode, quem não pode se sacode Olha as bandida no cano do camarote Tu tá ligado porque aqui a firma é forte É só papo de milhão de tão segura no veloto DJ Ruv explode tudo Nós tá rodeado de mulher Só de naveira, R e R e Santa Fé Tu tá ligado tudo isso que nós quer Mas canta porque gosta, essa mina é um filé Ela rebola, desce e vai até o chão De Red Hard coladinho, sedução Essa mina tá me olhando mal tempão Mas no final da night eu te levo meu bombom Nós faz agência acelerando o golpão Só de profile no estilo mau chavão Ela rebola no cano do camarote Joga as mudas pros amigos que eu vou contando os malote Ela rebola no cano do camarote Joga as mudas pros amigos que eu vou contando os malote Quem pode, pode, quem não pode se sacode Olha as bandida no cano do camarote Tu tá ligado porque aqui a firma é forte É só papo de milhão de tão segura no veloto DJ Ruv explode tudo Oh 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 Oh, oh, oh